Deu uma chuvada aqui, as lâmpadas que estavam acendidas, ficou piscando, 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 piscando. Quatro lâmpadas, uma já estava queimada e mais quatro. Adivinha o que aconteceu com essas lâmpadas que queimaram? Acertou quem falou que queimou, porque eu não desliguei da tomada. Aí ficou piscando, 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 eu achando assim, né? Ficou fraco, ficou forte, achando que ia voltar normal e o trem não voltou nada. Queimou quatro lâmpadas. E agora? Fui lá, tive que gastar cento e vinte mil reais. Cento e vinte cruzado, comprando. Só essa daqui foi, sei lá, trinta e tantos ou quarenta e tantos mil reais. Cruzado, cruzeiro, reais. Essa daqui foi mais outro tanto. Tudo gastei cento e vinte. Essa daqui está queimada, no caso, né? A que eu comprei é diferente. Parece que é até de prástico ela, assim, desse desenho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Não dá pra enxergar direito assim, não. Aí, mas só que agora o trem ficou melhor do que estava, mais iluminado. Foi bom ter queimado essas lâmpadas, mas foi cento e vinte mil reais de gasto. Ah, só porque eu não desliguei da tomada. Podia ter desligado, né? Mas, podia, mas agora... Agora... Ficou até melhor, né? Então, talvez nem podia ter desligado é nada. Nem sei.